Amigos e amigas da Nova TV, canal 14. Dali o espectador acompanha imagens do Motolik da Nova TV. São imagens do nosso repórter cinematográfico Raul Matsuyama, que acompanha nesse momento uma perseguição promovida por diversas viaturas da polícia militar referente a um veículo que estava colocando em risco a segurança do trânsito no centro da cidade. Vamos entrar em contato com o Raul Matsuyama, que ele vai trazer todas as informações a respeito dessa perseguição policial. Firmativo Marconi, centro da cidade, várias viaturas buscando alcançar um veículo Camaro, de cor cinza escura, que mexeu com toda a tranquilidade da cidade hoje após o jogo da seleção brasileira, essa nossa derrota fatídica aí em relação à Copa. O veículo Camaro se evadiu no momento em que uma viatura fez sinal para que parasse, ignorou alguns sinais de trânsito, que estavam vermelhos, e nesse momento os profissionais da nossa polícia militar estão em perseguição ao mesmo. São, como disse a princípio, várias viaturas já à noite, e o veículo insiste em não parar, não quer atender aos pedidos desses policiais, desses profissionais que estão preocupados não só com a segurança dos ocupantes desse veículo, Marconi, que são dois jovens, mas também das pessoas que estão ao redor do centro da cidade. Outros veículos que podem ser atingidos porque o veículo está em alta velocidade, pessoas que estão atravessando as ruas, crianças, jovens, adolescentes, e isso causa bastante surpresa porque o veículo tem placa de nova figura, Marconi. Nesse momento nós entramos juntamente com as viaturas do 11º Batalhão, duas viaturas, no Catarsione, e o veículo continua em alta velocidade e segue em direção ao Nova Suíça, Marconi. Outras viaturas já foram avisadas, foram passadas rádios, e as mesmas tentam cercá-lo passando pelas Brownies, passando por Varginha, fazendo um cerco a esse veículo que tem dois ocupantes no interior e parecem não estar dando atenção aos nossos policiais. O telespectador então vai acompanhando essa perseguição a um veículo Camaro cor cinza, placa de Nova Friburgo. São seis viaturas da Polícia Militar trabalhando a fim de que possa alcançar o Camaro. A gente sabe que a dificuldade é muito grande, que esse veículo tem uma potência de motor gigantesca, monstruosa, mas os nossos policiais que estão preparados. Tem todo o mapa, a estratégia do Centro de Inteligência da Polícia Militar, na sede do 11º Batalhão, e nisso vão montando estratégias a fim de realizar o cerco e apreender o veículo e também os seus ocupantes. A gente sabe que o músico tem um cego queтории não estava novas, como um dos outros artigos que a gente faz um tipo de tecnologia, ou seja, isso vai ter um cego que fazer. A gente sabe que a gente sabe que a gente sabe que isso tem um tempo de queira, mas, por exemplo, a gente sabe que ele é o um dos parques, mas, por exemplo, a gente sabe que o tamanho da Europa com as marcas, ou seja, talvez, para cada unfolding de que, mas, por exemplo, o alto-estar, Raul Baxuiana, a Kelly do Centro pergunta qual foi a motivação da polícia realizar essa perseguição Bom Kelly, os policiais fizeram sinal para esse veículo parar, ele não parou, continuou em alta velocidade Isso mexeu com a curiosidade dos policiais de entender o porquê das atitudes do condutor e do seu ocupante E também não fez com que o motorista diminuísse aparentemente Passaram por todo o centro da cidade em alta velocidade, ignorando os limites de velocidade Ignorando a presença das viaturas de polícia, o pedido das mesmas para que ele parasse o carro e se identificasse Essa é a motivação, ou seja, uma série de infrações O risco também de envolver uma terceira pessoa, um terceiro veículo, um carro de passeio que pode estar transitando Ou até mesmo uma ambulância que está prestando socorro a uma outra pessoa e pode ser atingido por esse veículo Então a motivação desses policiais é manter a lei e a ordem dentro do nosso município E no momento em que perceberam que o veículo estava com atitudes negativas e não aceitava o pedido de parar Eles estão buscando agora aqui no Nova Suíça fazer com que o mesmo pare E o telespectador vai acompanhando essa grande quantidade de viaturas que estão assistindo A fim de tentar localizar esse camaro que estava realizando manobras perigosas no trânsito no centro da cidade Colocando em risco terceiros A polícia fez a abordagem de praxe a fim de que eles parassem Mas o veículo saiu em alta velocidade e os policiais agora estão nessa perseguição A fim de localizar esse camaro cor cinza, segundo informações do nosso motolink, do nosso Raul Maxuyama Que acompanha essa perseguição policial a dois ocupantes do veículo E a prudência da polícia militar, desses valorosos homens e mulheres Que são pessoas preparadíssimas Eles não sabem se são fanfarrões, ou seja, se são jovens que estão, por exemplo, alcoolizados Que estão em alta velocidade, ou se são marginais Por isso, pela cautela, pela segurança dos próprios ocupantes de terceiro Os policiais estão tentando localizar sem qualquer tipo de disparo, sem qualquer tipo de violência Por quê? Em primeiro lugar, os policiais estão preocupados com a segurança de todos Raul Maxuyama Firmativo, Marconi, como você colocou a princípio, não se sabe se são jovens apenas desregrados Que esqueceram as condutas normais dentro de uma sociedade Ou se são bandidos, se são pessoas perigosas, se estão armados, se tem droga dentro do carro Se portam algum tipo de droga Por isso, os policiais zelam com todo carinho pelas pessoas que estão envolvidas nessa situação Não só os condutores, não só os profissionais policiais também Mas as pessoas como um todo, nesses bairros por onde o veículo passa em alta velocidade no momento, Marconi Nesse momento, os policiais perderam o veículo de vista E buscam através do rádio informações de outras viaturas Mas a verdade é que esse veículo está aqui próximo ao Nova Suíça E com certeza será encontrado pelos nossos policiais e levado a 151 DP Mais cedo ou mais tarde E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então acompanhou pela Nova TV Canal 14 essa perseguição policial em que o nosso Motolin, que o nosso Raul Maxu Yama mostrou todo o preparo desses valorosos homens e mulheres do 11º Batalhão de Polícia que estão sempre atentos e à disposição da sociedade friburguense. Lembramos ao telespectador da Nova TV que o nosso telefone, anote aí 2522-958, anote o nosso portal Nova TV, é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre-se sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz à TV mais popular de Nova Tribuna.